Ainda sobre saúde, nesta semana o Ministério da Saúde enviou mais 5 milhões de doses da vacina contra a Covid para todo o país e o governo federal também começou a entregar mais de 1 milhão de unidades de medicamentos necessários para a intubação de pacientes graves em parceria com duas empresas fabricantes. Das 5 milhões de doses distribuídas para os estados e o Distrito Federal nessa nova etapa, 1 milhão vem da primeira remessa da vacina da AstraZeneca Oxford produzida pela Fiocruz e outras 3 milhões e 900 mil doses são da Coronavac produzida pelo Instituto Butantan. As do Butantan foram destinadas à primeira dose de profissionais de saúde e idosos de 70 a 74 anos. Já a vacina da Fiocruz contempla comunidades ribeirinhas e quilombolas com a primeira dose. A escolha foi feita considerando que essas comunidades possuem difícil acesso e a segunda dose do imunizante da Fiocruz tem um intervalo maior para ser aplicada, de três meses. O Ministério soma até agora 25 milhões de doses enviadas para o Brasil desde o dia 18 de janeiro. E para evitar o desabastecimento de medicamentos do chamado kit intubação, como sedativos e bloqueadores neuromusculares para os hospitais públicos, o Ministério da Saúde firmou uma parceria com duas farmacêuticas. O laboratório Cristalha se comprometeu a fornecer 1 milhão 260 mil unidades de medicamentos nos próximos sete dias, quantidade suficiente para abastecer o SUS por uma semana. E a empresa Europharma vai entregar 212 mil ampolas para todo o território nacional. Em nota, o Ministério informou que esta integração pública e privada permite que os medicamentos cheguem nos estabelecimentos de saúde em menos de 72 horas.